Você já sentiu em algum momento que você não sai do lugar, que você simplesmente não avança, que você sempre tá na mesma situação e que parece não ter solução? E isso te faz se encontrar muitas vezes frustrado pela vida que você vem levando e perceber que você está num processo de estagnação, você não consegue sair do lugar, você tá sempre tendo as mesmas ações, as mesmas atitudes. E eu sei te dizer exatamente o porquê isso acontece, eu vou te falar ao longo desse vídeo, mas talvez você não goste muito do que eu tenha pra falar, porque eu vou te falar a verdade e às vezes a verdade é dura de se encarar, mas eu tenho certeza que pra todos aqueles que se dispuserem a ouvir, a refletir e aplicar o que eu tenho pra te passar, com certeza a sua vida vai melhorar e muito. E antes de começar a passar o conteúdo em si pra vocês, eu vou te pedir pra deixar o like nesse vídeo, curtir esse vídeo, porque essa é a forma que o YouTube entende que meu conteúdo está sendo relevante na vida de vocês e ele entrega pra mais pessoas que estão precisando ser ajudadas nesses mesmos pontos. Além disso, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber todos os próximos conteúdos. Bom, ao longo desse vídeo eu vou me usar como exemplo, porque eu já tive nesse estado que vocês estão, então eu acredito que eu possa acrescentar muito com a minha história, com a minha trajetória. Eu acredito que eu já comentei em algum dos vídeos aqui do meu canal que por muito tempo eu me sentia incapaz de fazer as minhas coisas, eu acreditava não ter a capacidade suficiente pra fazer as minhas coisas e isso geralmente me fazia tomar decisões ruins ou escolhas que me levavam sempre ao caminho mais fácil, ao caminho mais confortável. Por muito tempo eu tive uma crença que eu estava destinada a viver uma vida igual a vida dos meus pais, que eu tinha que ter poucos resultados e me esforçar muito e estava tudo bem e essa insatisfação era normal e isso me deixava triste porque, no fundo, eu sabia que eu tinha um potencial guardado, que eu tinha uma capacidade além disso que eu estava vivendo, que não era isso que estava guardado pra minha vida em si. E essa crença junto com esse ambiente que eu estava, com essa realidade que eu acreditava ser a única na minha vida me fazia ter escolhas ruins, como eu falei, e me manter sempre num ciclo vicioso, escolhendo o que era mais fácil, mais confortável. E eu estava vivendo uma vida ali muito insatisfeita. Vou dar um exemplo pra vocês do que aconteceu comigo por um bom tempo. Do meu sétimo ano do ensino fundamental até o primeiro ano do ensino médio, eu era completamente viciada em série. Eu literalmente via uma dificuldade, via alguma coisa que me tirava do que eu já estava adaptada ali e eu escolhi assistir série, eu escolhi ficar ali naquela zona de conforto eterna, né? Nossa, gente, eu maratonei muitas séries. Vocês não têm noção por muito tempo. Eu, bom, ah, eu via uma frustração no estudo, eu ia assistir série. Isso fazendo um monte de coisa. Eu estudava integral, eu não estudava muito em casa e eu decidi optar por assistir série. Eu tinha que ir pra academia, eu fazia isso, eu fazia muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, em todo intervalinho de tempo, eu decidi assistir série ao invés de fazer qualquer outra coisa em benefício próprio. Essa foi uma forma que, na minha visão hoje, eu percebo que foi uma forma de encontrar uma satisfação momentânea, ficar feliz por um tempo. Mas isso acabava me deixando muito insatisfeita comigo mesma, porque eu deixava sempre pra depois as tarefas mais importantes, porque eram mais difíceis. Sabe quando você deixa pra estudar de última hora? É porque você tá ali preferenciando uma felicidade, talvez seja assistir séries, talvez seja fazer alguma outra coisa, ficar no celular. Você tem que perceber isso, porque, gente, é muito perigoso. Agora eu vou entrar nesse assunto. Talvez você não consiga compreender agora, entender a proporção, a dimensão do perigo que é escolher felicidade momentânea, escolher permanecer nessa zona de conforto, escolher viver aquilo que você já está adaptado. Talvez passar o dia assistindo série com 14 anos não seja tão ruim, porque você não tem tantas responsabilidades. Você é jovem ali, talvez dependa dos seus pais financeiramente, então tá meio que tranquilo. Mas o grande problema disso é que você está se acostumando com uma facilidade, se adaptando a uma realidade que não é verdade, uma realidade que você vai se frustrar muito quando você se deparar com a vida adulta, porque a partir ali dos 16 anos, não sei como é a sua realidade, talvez você tenha muitas responsabilidades desde cedo, como foi o meu caso ali com 15 anos, quando a minha mãe faleceu. Mas o que eu quero dizer é que as responsabilidades vão aumentar. Quando você sai de uma vida de adolescente para uma vida de adulto, você percebe que você vai ter que tomar decisões difíceis, você vai ter que se abrir ao novo, você vai ter que fazer coisas que demandam muito mais esforço, demandam disciplina, porque nem tudo na vida você faz apenas o que você quer. Para chegar lá onde você quer, alcançar seus objetivos, ter uma vida próspera, ter resultados financeiros, você vai ter que fazer muita coisa que sai da sua zona de conforto, que sai daquilo que você está acostumado a fazer, coisas novas, coisas que enfrentam alguns medos aqui dentro de você, que enfrentam algumas crenças que você tem, que você não é capaz. E realmente, gente, você não é capaz de fazer muita coisa quando você se depara com o novo, porque você literalmente está no começo, você está aprendendo. Então, a única coisa que você precisa fazer nessa transição é estar aberto aos desafios. Por isso, esse vídeo é uma grande conscientização para você começar a ter escolhas boas, escolhas que vão te levar a se desafiar, escolhas que vão te levar a se aprimorar como pessoa. A questão é que a zona de conforto só é confortável enquanto você é jovem e não tem muitas responsabilidades, como eu falei. Quando você começa a ter muitas responsabilidades, a vida adulta tem que, sei lá, sustentar uma casa, sustentar filhos, cuidar de você e da família e da atenção. Gente, é muita coisa. E realmente é muita coisa. Mas você tem a capacidade disso, de abraçar isso de uma forma melhor, sabe? Por isso, quando você omite toda essa responsabilidade que a vida te traz, todos esses desafios que a vida te traz e escolhe, tem escolhas que te façam permanecer num lugar confortável, você vai ter muitas insatisfações, porque você vai estar sempre tendo aqueles mesmos resultados baixos, aquelas insatisfações com os seus hábitos ruins, tendo escolhas ali que te mantêm numa vida mediana e não tem nada mais desconfortável do que escolher viver essa vida de omissão, omitindo tudo que você poderia estar fazendo para melhorar como pessoa. Eu gosto de falar que não há nada mais desconfortável do que escolher viver o confortável, escolher viver aquilo que nós sempre estamos acostumados a fazer, porque isso te mantém numa inércia, você não avança, você não aprimora nada, você não descobre o novo, não descobre que você é capaz. Gente, é só dando um passo para frente que você descobre que é capaz. Eu aqui gravando esse vídeo, falando com vocês, eu descobri que eu sou capaz fazendo, eu descobri que eu sou capaz dando esse passo, porque, gente, eu tinha muitas inseguranças. Nossa, será que eu consigo conversar com as pessoas? Será que eu consigo falar com uma câmera? Será que eu consigo ter fluidez na minha conversa? Será que eu consigo fazer uma live? Gente, isso é coisa que vem na cabeça, mas é a forma como eu encarei isso, como eu disse, não. Isso é diferente? Eu vou ficar com medo? Tudo bem, vamos lá, vamos fazer. Sabe, me propor a esse novo, porque senão a gente nunca vai descobrir que é capaz. Você precisa entender que você tem algo chamado livre-arbítrio, você tem o comando sobre a sua vida, você pode dizer não a algumas coisas, e você tem o direito de escolher o que é melhor para você, e você precisa tomar essas rédeas da sua vida, porque se você deixar essas rédeas ali para qualquer outra pessoa começar a culpar os outros pela vida que você vem levando, você está colocando, literalmente, o comando, as decisões da sua vida sobre outra pessoa que não tem nada a ver, que não entende nada sobre a sua vida, que não entende o que você quer, que não entende bolhufas de quais são os seus objetivos. Você vê que não faz sentido você dar esse comando para outra pessoa? Você precisa assumir isso, mas para, de fato, você enfrentar esses desafios diariamente e ter coragem, desenvolver uma rotina e ter hábitos saudáveis que vão te desenvolver como pessoa, você precisa desconstruir algumas crenças ali. Você lembra que eu acreditava fielmente que eu era incapaz, que eu acreditava estar estagnada, que eu acreditava estar crucificada, viver uma vida como a de meus pais, enfim, ter esses resultados? Isso, na verdade, aconteceu porque as pessoas ao meu redor me diziam ah, não, tal pai, tal filho, ah, ela é igual ao pai dela, orgulhosa e tal. Na verdade, gente, vocês precisam entender que o ambiente te condicionou a isso. Quando dizem ah, tal pai, tal filho, é porque o ambiente condicionou ele a isso, mas não precisa ser regra, porque, assim, tem uma história que eu gosto de falar que existiam dois filhos gêmeos e tinha um pai alcoólatra. Esse pai bebia muito e é um mau exemplo para os dois. Um filho se deu mal na vida porque ele bebia muito e o outro filho se deu muito bem na vida, teve sucesso e esse filho que teve esse insucesso que começou a beber usava desculpa de que ah, meu pai era assim, então eu meio que herdei dele, puxei por ele essas características e eu sou fadada a uma vida como a dele. E o outro falava simplesmente não, eu via meu pai tendo aqueles resultados, eu tenho certeza que era por conta da bebida, eu não quero ter aquela vida para mim, eu fiz diferente, eu decidi tomar escolhas diferentes, eu não usei aquilo como base porque eu sei que aquilo lá me detonaria como detonou meu pai. Você entende que existem duas perspectivas, você pode escolher viver uma vida aceitando, se vitimizando por conta das suas dificuldades, dos seus problemas, da vida que você levou, enfim, ou você pode escolher ser altruísta, entender que você pode tomar as rédeas da sua vida e tomar decisões diferentes. E na verdade foi uma grande desconstrução dessas crenças e entender alguns pontos, dois pontos na verdade que eu vou falar para vocês. O primeiro ponto é você mudar a sua perspectiva, você entender que você não está fadado a essa vida que você vem levando, que o seu ambiente que você vive, que as perspectivas das pessoas com quem você convive, vem moldando, na verdade, essas suas crenças, vem reforçando essas suas crenças. Mas se você se expor a novos ambientes, se expor a novas pessoas com pensamentos diferentes, muito na internet, tem muitas pessoas legais aqui, inclusive eu, que eu estou te passando esse conhecimento agora, meus vídeos aqui, eu passo muito conhecimento também, então recomendo que você me acompanhe muito porque eu trago essa perspectiva legal que você pode ter na sua vida. Então, se expor a essas perspectivas, é necessário para que você remodele essas crenças e veja que existem saídas, outras saídas, outros caminhos a se seguirem, a não ser além daquele que você já está tomando. E a segunda coisa que você pode fazer é selecionar seus pensamentos. Ah, mas Natália, isso é impossível, eu não posso escolher o que eu penso. Claro que você pode. Na verdade, quando vem na sua mente, ah, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta disso, eu não entendo isso, você tem cinco segundos para mudar esse pensamento por um pensamento positivo. Eu vou conseguir, é claro que eu vou conseguir. Aquela pessoa conseguiu, quem sou eu para achar que eu sou incapaz de conseguir também? Sabe? É você que pode selecionar o que você vai pensar ou não, o que você vai alimentar ou não. É legal você entender que tudo que você cultiva cresce. E quando você seleciona esses pensamentos positivos, você vai meio que remodelando a sua identidade. E quando você trabalha nessa remodelação dessa identidade, quando você cultiva pensamentos que você é capaz, pensamentos que vai dar certo, que já deu certo, as ações vêm como uma consequência disso. É primeiro mudando o seu ser, a sua identidade, quem você é, quem você quer se tornar, que depois você vai começando a semear novos hábitos, novas atitudes, enfim, vai tudo fluindo melhor. E esses pontos são muito importantes, eu preciso que você coloque em prática, porque só assim você vai conseguir ver um propósito em fazer coisas diferentes, em tomar atitudes diferentes. Só assim, só remodelando a sua perspectiva, remodelando a forma como você pensa, que você vai começar a escolher, sei lá, o livro ao invés do celular, a caminhada, o exercício físico ao invés de ficar na cama, estudar mais, se desenvolver mais para buscar um trabalho melhor ao invés de aceitar o emprego que você tem. Eu quero que você entenda que o seu tempo aqui na Terra é muito curto para você ficar insatisfeito a todo momento, é muito curto para você ficar resmungando a todo momento que a sua vida não está legal, que você está insatisfeito com os seus resultados, é muito curta, você precisa valorizar isso, por isso você precisa ser grato pela sua vida. Todos os dias quando você acorda você tem a oportunidade de tomar novas escolhas, então não adianta você estar dizendo não, porque eu sou velha demais, eu tenho, sei lá, 40 anos, eu não tenho chance. Gente, a sua vida está rolando ainda, você tem muitos anos pela frente, você pode decidir e escolher mudar, é só você largar esse orgulho de lado e entender que você pode tomar ali as rédeas da sua vida, independente da idade que você tiver. Hoje eu escolho o que me desafia porque eu sei que é no desconforto que eu consigo avançar, me conhecer melhor, aperfeiçoar algumas habilidades que eu não sabia nem que poderiam ser desenvolvidas. Eu escolho isso porque eu sei que o desconforto me traz melhores resultados e felicidade. Gente, como é bom. Outro dia eu fui no mercado e eu não precisei me preocupar tanto com o dinheiro, tanto com o que eu ia comprar, sabe? Eu fiquei tão feliz porque essa não foi a realidade da minha vida por muito tempo, mas foi escolher ser uma pessoa determinada, comprometida, disciplinada, sabe? Estudar, ver novas perspectivas, bom, tudo isso que eu falei no vídeo que me ajudou a estar colhendo o que eu estou colhendo hoje, a estar colhendo os resultados que eu estou colhendo hoje, que não estão nem perto assim do que eu posso, do que eu sou capaz de ir, sabe? Então, é ter essa perspectiva de que eu posso ir muito além, de que eu sou capaz, de que é possível. Você precisa ter essa mentalidade de desenvolver isso, por isso, aplique o que eu falo nesse vídeo, nos meus vídeos, enfim, e eu tenho certeza que as coisas vão mudar por aí. Hoje em dia, eu tenho algo chamado humildade intelectual, que não importa o quanto eu acho que eu tenho de conhecimento, o quanto eu acho que eu sou capaz para fazer as coisas, o quanto eu acho que eu tenho as habilidades o suficiente, eu sempre vou estar aberta a novos conhecimentos, vou estar aberta a ouvir novas pessoas, vou estar aberta a ler novos livros, porque eu tenho plena noção que quando eu paro de colocar conhecimento na minha vida, eu paro de ter novos resultados e me aprimorar, eu literalmente estaguino. É só você parar para refletir um pouquinho, você acha que o Elon Musk, o Steve Jobs ou o Jordan Peterson em algum momento da vida disseram não, eu sou bom o suficiente, eu tenho já o conhecimento suficiente e chegaram onde chegaram por isso? Literalmente, reflita sobre isso. Com certeza, eles chegaram onde chegaram porque eles sabiam que tinham muito a aprender, eles não pararam, não se limitaram àquela vida que eles levavam e entenderam que não, isso aqui está suficiente, eu sei de tudo, isso é orgulho, gente, percebam o quanto de orgulho é isso. você sempre pode todos os dias alimentar, se alimentar com novas perspectivas, se alimentar com boas leituras para aprender e estar sempre se desenvolvendo. Então, entenda que quando eu falo sobre zona de conforto não é literalmente só escolher aquilo que é fácil e demanda pouco esforço, mas sim escolher viver no que você já está adaptado e não buscar novas perspectivas, não buscar novos conhecimentos. Por isso que muitas pessoas quando se deparam com uma nova realidade, quando se deparam com novas responsabilidades, com algo novo, elas entram em pânico, porque na vida delas, elas estão muito bem ali onde elas estão vivendo, está muito legal para elas, está seguro para elas, e aquilo lá traz medos, inseguranças, enfim, por isso eu reforço o fato de você se alimentar de novas perspectivas. tem muita gente que acha esse novo algo muito bom, algo que vai desenvolver ela, que está levando isso como, cara, que extraordinário eu tendo essa oportunidade para me desenvolver. Foi isso, na verdade, que eu pensei. É claro que eu tinha muitos medos quando eu me mudei, por exemplo, mas esse novo eu estava encarando como uma oportunidade de me desenvolver, senão eu não teria dado nem esse passo, eu não estaria aqui vivendo onde eu estou hoje. A coragem não é o fato de você ignorar os medos, mas sim de enfrentá-los acima de tudo, né? E entrando no último ponto, eu quero que você entenda que é parando de se vitimizar, é parando de ser cúmplice das suas decisões que você começa a abrir portas para avançar, que só depende de você, está na sua mão sair dessa vida que você vem levando. E a pergunta que fica é você quer fazer parte dos 99% de pessoas que decide viver uma vida levada às suas vontades, que deixa as outras pessoas no comando da própria vida, que gosta de viver uma vida adaptada ali, e não sair da média? Ou você quer fazer parte daquele 1% de pessoas que decide lidar com as complexidades da vida, decide viver o novo, decide se desenvolver, ser melhor para ela mesma e para o mundo? E caso você faça parte desse 1% de pessoas que quer ter uma vida melhor, mas não sabe muito bem como, não sabe por onde começar, qual é o caminho, será que eu preciso fazer isso, será que eu preciso fazer aquilo? Eu estou aqui para te ajudar e eu resolvi dar a mão para você. Eu criei um curso chamado Destravando a Produtividade e nele eu vou te ajudar a sair dessa vida de insatisfações, de frustrações, de procrastinação, de desânimo, para uma vida produtiva, para uma vida de resultados. Eu vou te mostrar o caminho, estratégias de fácil aplicação na sua vida para você alcançar bons resultados, ser uma pessoa melhor, mais feliz consigo mesma, estar ali satisfeita, chegar no final do dia e dizer, nossa, hoje o dia foi muito bom, eu fiz o que precisava ser feito. Serão cinco módulos no total com 22 aulas para te guiar nesse processo, literalmente, eu vou pegar na sua mão e vou te levar lá para o caminho que você quer chegar, te trazendo uma nova perspectiva de vida, uma mentalidade renovada que possibilita você agir em prol da sua própria vida. As vagas do DP serão abertas no dia 8 do 5, guarde essa data, sugiro que você me acompanhe lá no meu Instagram, arroba Natalia Persico G, porque lá eu solto todos os avisos com relação ao curso. Eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida porque lá eu coloquei um conteúdo muito mais aprofundado, literalmente, tudo que eu passei, tudo que eu vivi para ser a pessoa que eu sou hoje, tudo que eu enfrentei, tudo que eu desvenciliei nessa jornada para me tornar uma pessoa produtiva e que de fato faz as coisas com disciplina, com perseverança. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caso ele tenha te ajudado de alguma forma, não se esqueça de curti-lo, compartilhar ali com alguém que está precisando ouvir essa mensagem, esse recado e se inscrever no canal para receber todos os próximos conteúdos. É isso, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo.